Já não dava mais Era o nosso relacionamento Eu não tinha paz Propaganda enganosa Você fez um traimento Eu não ganho mais esse pequeno O que a gente tinha já acabou E não adianta posso beber Chorar, mas minha paixona eu não vou Eu não ganho mais esse pequeno O que a gente tinha já acabou E não adianta posso beber Chorar, mas minha paixona eu não vou Já não dava mais Nem pintar de ouro O nosso relacionamento Eu não tinha paz Propaganda enganosa Você fez um traimento Já não dava mais Nem pintar de ouro O nosso relacionamento Eu não tinha paz Propaganda enganosa Você fez um traimento Eu não ganho mais esse pequeno O que a gente tinha já acabou E não adianta posso beber Chorar, mas minha paixona eu não vou Eu não ganho mais esse pequeno O que a gente tinha já acabou E não adianta posso beber Chorar, mas minha paixona eu não vou Eu não ganho mais esse pequeno Eu não ganho mais esse pequeno O que a gente tinha já acabou E não adianta posso beber Chorar, mas minha paixona eu não vou Chorar, mas minha paixona eu não vou